Salve, salve meus amigos, eu sou o Klinger do Heavy Metal Online Estou aqui para fazer a abertura desse último dia do festival Straight Metal Fest Esse grande festival idealizado por uma parceria entre o Heavy Metal Online, Metal no Papel, AM Music E também o Studio Roots do nosso grande amigo Nida E eu já quero aproveitar para agradecer a todos os parceiros, todo mundo que divulgou Todas as bandas, essa união foi fantástica, sensacional esse festival que está acontecendo Estamos chegando no último dia e eu já quero apresentar as três bandas que irão iniciar esse último dia aqui Que é o Heia, grande banda de Black Metal de Goiânia Também o Weight of Emptiness, que é uma grande banda aí do Chile E os meus amigos de Governador Valadares, do Silent Cry, grande banda de Doom Metal É com grande prazer que nós iniciamos mais um dia de festival esse último dia Eu sou o Klinger do Heavy Metal Online Estamos sempre aqui apoiando o Metal Nacional Valeu! E aí E aí E aí E aí Música Música Vida, tem um papinho, répar o som Grande tremor, grande dispersão Tanto destaco, amiciado Nunca tem, mas há de novo Mas só de não, não tem nada Tuia repetir, com a relação Com as minhas saíras, com a relação E eu sou a mim, eu sou a raça E eu sou a mim, eu sou a raça E 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 eu sou a raça Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Desperate a heart of a card Desperate a kitchen Outro a desperate a room to me Deft Beautiful Bein the middle of the ghost Behind the tail of the beast is gone Behind the middle of the ghost Behind the tail of the ghost Música 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 I search for sombiness Before I'm gone I can't see the end of the dark I spread the loss Remains I find nothing There is nothing Nothing has to do I find nothing There is nothing There is nothing Left to find I find nothing Yes, I know I know The Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí Então curta aí E 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 aí A dor se vai ser o amor O teu corpo desce Corre forte e despertou Seu ouço descedor Doze horas e a noite Desce a noite Um breve momento Sinto o relógio parar Ouço choros ao redor Eu já me sinto tão só 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 Continuar Fingindo sobreviver Sem esperar Fingindo sobreviver With every circle just breathe in my shell and close the mouth Black and metal night Gathering skills of reverence for the last war Showing into and close the black and metal night He likes other interactions He likes your inspiration Black and metal night O.K Deep into his eyes Kind of deaf and deaf Chorey Benzau Hemstrip Adam Caesar A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Innocente me fornece It's time to move on Open fire Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Salve nação Redbanger Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Nido Guimarães e eu estou aqui hoje representando o Estúdio Roots e a Cins Produções. Cins Produções que há cerca de 17 anos realiza eventos aqui na região do Vale do Aço em Minas Gerais. E o Estúdio Roots que realiza gravações, mixagem de áudio, edição de vídeo, arte gráfica e logotipo para bandas. Bom, estamos aqui hoje nesta que é uma verdadeira força pelo metal nacional, juntamente com o Heavy Metal Online, Metal no Papel e a Amy Music. É uma satisfação estar aí mais uma vez em grande parceria com meu brother Klinger, parceiro de longa data e nessas novas amizades que nesse período de pandemia eu venho galgando que é o Emerson e a Grande Maria aí. É uma satisfação em trabalhar com esse povo maravilhoso. Bom, chegamos neste que foi o primeiro String Metal Festival e nesse último bloco eu trago para vocês o grande Em Apostasia Black Metal Old School de Governador Valadares e em seguida o Last Memories Fall do grande Emerson aí do Metal Porrada para vocês. E finalizando este grande evento que com satisfação trazemos para vocês o grande Miastênia do Distrito Federal, Brasília representando aí a satisfação e este foi o String Metal Festival. Bom, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.